Tem uma criança aqui que tá um pouco agoniada, então ela tá com as garrinhas no meu pescoço. Essa criança não tem noção da força que ela tem. Eu te amo. Você não pode tentar arrancar meu pescoço toda vez que você fica com medo. Não é assim que a vida funciona. Tá bom? A gente tá indo fazer o nosso passeio na tarde. O sol acabou de abaixar, o tempo tá bem nublado. Então a gente vai lá agora, né? Tchau.